Meu nome é DJ Pito, representante da publicidade e me forças para a minha casa em São Luís Trap Boys, Femin Ayo Munger Chaba Wanda de Metal Famous Comezes possíveis, ruim niggas, isso não é feito, isso é Tava o 느낌이 nessa space, surf nessa week, tá mais que claro que eu sou o guau Torna a flor, deixa un gorila molada, o verde no bolso, notas de milпон Se anos, se anos, isso é o guau 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 Pai o que tudo que eu vou assim a Londres, por onde eu passo que isso foi Fa, fa, fa,风 Que a hadura estão todos na praça, mexeu comigo, mexeu com a mal, ardemos com todos e há maldade, insana Vou ser daqui, ser daqui, o dontitado não é de Io Eu vou encher dessa dor, longe de toda a para Mude meu óleo pra ver se impulsaram, eu puto na esquerda Eu não vejo lado o que, eu tô clean, isso é down Muito não me entrasque, eu tô comprovado que sou wow Eu faço quase impossível, muito nega, isso não é fake, isso é down Vou nesse space, surfo nessa wave, tá machucado, eu sou wow Tô na floresta, gorila, molado, verde no bolso, notas de mil Isso é down, isso é wow, wow, wow Eu faço quase impossível, muito nega, isso não é fake, isso é down Vou nesse space, surfo nessa wave, tá machucado, eu sou wow Tô na floresta, gorila, molado, verde no bolso, notas de mil Isso é down, isso é down, isso é no black Aqui na floresta, tudo que ireina, é só a lei da sobrevivência Sempre no hustle, nunca foi sorte, esse meu flow já virou doença Isso sempre foi assim, tudo que eu toco só geraria tono pra mim Tem vários querendo o meu fim, mas eu já tenho o caminho traçado, mas de ir Sempre no blog, na viatura, nunca tô só, contando a mula Lanço meu som, mostro meu dó, a tropa fatura Tô na cozinha, traçar o caminho perfeito pra matar, voltar com esse queijo Meus objetivos, sempre ao mesmo, melhor que nós, mas não eu não vejo Eu faço quase impossível, muito nega, isso não é fake, isso é down Vou nesse space, surfo nessa wave, tá machucado, eu sou wow Tô na floresta, gorila, molado, verde no bolso, notas de mil Eu faço quase impossível, muito nega, isso não é fake, isso é down Eu faço quase impossível, muito nega, isso não é fake, isso é down Vamo nesse space, surfo nessa wave, tá machucado, eu sou um fan Toda pareça, gorila, molado, verde no bolso, notas de mil Isso é down, isso é down, isso é um wow Oh, no preço, nega, todo hustle e flow Olho tão grande, ele perda no céu, chill Por que se subna esse palco, con nada de meu Fim focado no razão, só me nega, seu papo fodeu Essa tua rana da leve, tu viu, chill Por que tu nunca, tô com brote, já conta notas de mil Sempre focado no cari, essa tua bitch deu mole Essa tua bitch deu mole, sempre sem chica, contamos na core Que mundo não se aguanta com o teu show, tô desenhando, quero meu flow Mola, não posso, não pago, yeah, mola, não posso, não pago Eu faço quase impossível, muito nega, isso não é fake, isso é down Vamo nesse space, surfo nessa wave, tá machucado, eu sou um fan Toda pareça, gorila, molado, verde no bolso, notas de mil Cê dói, cê dói, cê dói Eu sou, desde que puro era chelo No era DJ e chamava con ne bulk Mas eu sou quase classe,OUGH目zę, é que você não é vindo Isso é theoryado, nessas bases surfam nessa wave Eu sou, meus fãs pacientes, surfam nessa wave Es o professor de bum Eu sou, meus fãs pacientes, eu sou um fãs pacientes E foi! Tô서�they! Tô différents!